Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite nesta sexta-feira, 5 de julho. O Senhor coroou mais uma semana com sua graça e misericórdia. Nós a atravessamos e superamos. E a palavra de hoje, para fecharmos aqui e encerrarmos nosso canal nesta noite, Salmo 16, versículo 8 O Senhor tem-o sempre a minha presença, estando-o à minha direita, não serei abalado. Glória a Deus! É isto mesmo, Senhor, eu tenho-o sempre a minha presença, estando-o à minha direita, não serei abalado. Estejamos sempre com o Senhor, sempre o buscando, sempre aos seus pés. Ele continuará a nos fazer transpor, a superar cada dia. Ele nos dá da sua suficiência. Maior é o Senhor na nossa vida. Fique junto ao Senhor e união com Ele. Tenha o Senhor sempre a sua presença e você não será abalado. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que foram comigo nesta noite. Pai, obrigado por mais este dia, por ter coroado esta semana com Teu amor, graça e misericórdia. Senhor, que tenhamos sempre o Senhor junto a nós, pois assim não seremos abalados. Assim iremos superar as lutas e dificuldades, porque maior é o Senhor do que tudo que seja contra nós. Paz, em nome de Jesus, eu orei e Jesus te ama. Ótima noite. Mãe de manhã, devoção ao do dia. Paz.